São Jorge Cavaleiro Para que o mal não possa então vencer Vou acender belas para São Jorge A ele eu quero agradecer Eu vou cantar comigo, ninguém pode Para que o mal não possa então vencer Olha o grande em mim, não pega, não pega não Não pega em quem tem fé no coração Olha o grande em mim, não pega, não pega não Não pega em quem tem fé no coração Ovo com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada No fim dessa caminhada Encontra em Deus perdão Ovo com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada No fim dessa caminhada Encontra em Deus perdão Vou acender belas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou cantar comigo, ninguém pode Para que o mal não possa então vencer Vou acender belas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou cantar comigo, ninguém pode Para que o mal não possa então vencer Olha o grande em mim, não pega, não pega não Não pega em quem tem fé no coração Olha o grande em mim, não pega, não pega não Não pega em quem tem fé no coração Ovo com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada No fim dessa caminhada Encontra em Deus perdão Ovo com sua espada Ovo com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada No fim dessa caminhada Encontra em Deus perdão Ovo com sua espada poderosa Livra-nos de todo mal Ovo com sua espada, sua capa encarnada Vamos salvar São Jorge o cavaleiro Vamos salvar São Jorge o cavaleiro Vamos salvar São Jorge o cavaleiro Amém 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 Obrigado.